Olá, sou Dominique Góes do Força Azul Aromaterapia, sejam muito bem-vindos a este canal. Estaremos falando esta semana da Lavandula angustifolia, a lavanda fina, também chamada de alfazema, lavanda, lavanda inglesa. É um subarbusto perene, aromático, ereto, muito ramificado na base de coloração geral verde acinzentada de 30 a 70 cm, nativa da Europa e cultivado em vários países de clima temperado. Na verdade, a espécie mais adaptada e mais cultivada no país é a lavandula dentata, que possivelmente tem as mesmas propriedades dessa lavandula angustifolia. É ocasionalmente cultivada no sul do país como ornamental e para fins medicinais. Na Europa, são cultivadas em larga escala, especialmente no sul da França, para extração de seu óleo essencial usado em perfumaria. São utilizadas na medicina popular principalmente as inflorescências e menos frequentemente as folhas, que são consideradas estimulante, digestiva, antiespasmódica, tônica, calmante dos nervos e antimicrobiana. São utilizadas no tratamento da insônia, nevralgia, asma, brônquica, cólicas e gases intestinais. Para o tratamento das afecções das vias respiratórias, asma, bronquite, tosse, catarro e gripe, sinusite, tensão nervosa, depressão, insônia, vertigens, cistite e enxaqueca. A literatura etnofarmacológica registra o uso de seu chá por infusão, preparado adicionando-se água fervente em uma xícara das médias contendo uma colher, das de sobremesa das inflorescências na dose de uma xícara de chá, três vezes ao dia. Recomenda também, para os casos de corrimento vaginal, prurido vaginal, sarnas ou piolhos, o banho de assento com seu extrato. Preparado por maceração em vinho branco durante três dias, de duas colheres das de sopa de inflorescências secas. Nos casos de sarnas e piolhos, o tratamento é feito pela aplicação no couro cabeludo, com chumaço de algodão embebido nesta mesma preparação. Na sua composição química estão registrados o óleo essencial constituído de cariofileno, dos alcoóis geraniol, furfurol, linalol e seus ésteres, bem como cumarinas, taninos, saponina ácida e princípio amargo. Gratidão, paz e luz e até o próximo vídeo!